Se você cair, é só pendular lá em baixo. Só para estripar aqui. As montanhas são diferentes. Oito graus de escala aqui é tradicional. Ah, peraí. Deixa eu ficar um pouco aqui burrando. Onde foi esse pedaço aqui? Vai seguir. Cai agora. Pode ir. Vai indo. Vai indo. Vai indo. Vai indo. Calma aí. Calma, é só trocar a corda. Eu estou tranquilo aqui. Tranquilo. Você inverteu a posição aquela hora. Não, eu inverti porque eu subi, entendeu? Não, tudo bem. Até que agora foi o melhor dia deste ano para mim. Eu vou passar as mochilas para você. Ah, é grande. Dá um tchauzinho para a câmera. Que eu vou dar aqui um pouquinho. Tem que esperar o orelho subir, entendeu? Inverte a posição. Marguer ele lá frente, porra. Não, mas ele vai ter que soltar para você. Porém, ele vai ter que passar o... Eu estou apaixonado, Marcio. Estou filmando aqui com ele. com o celular, levaram a câmera, vai cá Marcelo, vai lá, fala aí, dá onde deu apoio imento Paulinho, Paulinho, a blusa vale pelo menos um mês ou dois de curso, 50 graus negativos, pluma de ganso, Salomon, tá quanto a Salomon lá, ó, vocês viram meu canzinho, né, ó, bom na aresta, não tem erro, na aresta, porra, é pra ralar a roupa mesmo, olha só, aproveitando o sol aqui pra dar um zoom, tô gravando aqui, porra, aqui só pra cá, que é gostoso pra caramba, não, quero sair fora logo, por que você não saudaria ainda, porra, visual maravilhoso, cara, porra, cara, porra, tô no teto do céu, Marcelo, olha lá, olha só, olha lá, o polegar lá embaixo, olha só, Fabiano, dá pra eu sair daqui, tem, 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 sai, dá pra você sair, dá pra eu complicar um pouco, mas dá, dá, dá pra sair, Marcelo, eu tô, eu sou o câmera gal, câmera man, olha só, 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 olhadinha pra filmadora, vou lá, I love you, baby, Vamos lá, vamos lá, i love you, baby, e vai ficar aqui esperando os caras, lesbre a passar um, cheia por último, porra, agora tem, agora tem que esperar eles passarem, não, se a gente seguir, vai ser foda, Caralho, puxa o pé para onde você está. Espera aí, espera aí, espera aí, ô... Vai lá, ô Fabiano, você não vai ficar deslancorado aí, não. Não, vou não, cara, não vou. Se eu vou lá, quando eu vou, eu vou. Apertaria por quê? É, 6h36 a gente caminhar, depois só vai pelar. Aquela quadra do amor, a gente vai... Seu Júlio, recuai! Ele está segurando a orelha. Ele está segurando a orelha. Oi? Eu estou ruim. Qual a aliança? Qual a aliança? Qual a aliança? Vem cá. Ele é maluco. Sai com ele, porra. A minha nem entra no meu dedo mais. Caralho, quando você estiver pronto... Falei, brigou comigo que eu estou sem aliança aqui, olha. Está com a aliança do dedo. Está filmado aqui. Estou aumentando. Estou aumentando. Estou aumentando. Tchau, tchau, tchau.